Estou aqui no site do SPED, o Sistema Público de Escrituração Digital, e esse site contém aqui alguns módulos que nós contemplamos no T2TRP Lite. Módulo CTE, o módulo SPED Fiscal, que é o EFDI, CMS e IPI. Temos o ANFCE e temos a NFE. NFE é o módulo que estamos estudando neste momento. Ao acessar o portal da NFE, o item NFE dentro dos módulos do SPED, nós temos aqui o que é a NFE, temos os downloads, a gente tereza os manuais da NFE, a legislação e perguntas frequentes relacionadas à nota fiscal eletrônica. É interessante que você dê uma lida nisso aqui, caso seja o seu primeiro contato com a NFE, é legal até que você leia sobre o SPED, todos esses dados aqui relacionados ao SPED, você conhece então o projeto SPED, e aí sim você parte para a leitura sobre o que é a NFE. Bom, depois que você der uma lida, se inteirar sobre os assuntos e os itens aqui do site do SPED, você vem aqui em Downloads e Manuais e abre o Manual do Contribuinte. Esse manual eles deixaram no formato DOCX, costuma ser um formato PDF, tá? Ele está abrindo aqui o manual para mim no LibreOffice. Aí está. Pronto. Então, aqui nós temos os padrões técnicos de comunicação, esse é o manual que o contribuinte deve ler, e é com base nele que a NFE é construída, tá? Fora esse manual, existem algumas notas técnicas que trazem as alterações do layout da NFE, tá? Esse manual, então, ele vai trazer aqui as considerações iniciais, a arquitetura de comunicação com o contribuinte, modelo conceitual, padrões técnicos, modelo operacional, padrão de mensagem dos web services. Ele vai passar a falar de cada um dos serviços, né? Recepção, cancelamento, deixa eu ver mais o que, inutilização, consulta, consulta protocolo, consulta status do serviço, e por aí vai. Tem vários serviços disponíveis no projeto NFE, tá? No item 5, ele vai trazer algumas informações adicionais relacionadas aos web services. No item 6, ele vai abordar o código de barra. No item 7, ele vai falar sobre o DANF. No item 8, a questão da contingência, caso o sistema esteja fora do ar, caso o contribuinte esteja sem internet, como é que ele faz, né? No item 9, em ambiente de homologação e produção, homologação é para você fazer os seus testes. Produção é quando o cliente já está usando, já está emitindo notas mesmo no mercado, tá? No item 10, distribuição dos documentos com autorização pela CFAES. No item 11, obrigatoriedade de manifestação do destinatário. E no anexo 1, ele traz o layout da NFE. É através desse layout, né, que nós realizamos, né, fazemos a diagramação do banco, tá? Nós construímos o diagrama de entidade e relacionamento com base nesse layout que é disponibilizado aqui no manual da NFE, tá? Então, caso você de fato vá trabalhar com isso, né, vá construir um módulo NFE e vá vendê-lo no mercado, ou vá construir para um cliente específico, você precisa ler este manual, tá? Precisa estar atento às informações que aqui estão contidas e precisa saber o que você está fazendo, né? Vou recordar que existe a responsabilidade solidária e caso você construa uma aplicação que, é... Onde o contribuinte, ele passe a informar dados incorretos ao fisco, tá? Então, pode ser que esse contribuinte seja autuado. E caso ele seja autuado e tenha que pagar alguma multa ou exista alguma sanção legal, você pode ser chamado para responder junto com ele. Isso é chamado de responsabilidade solidária, tá? Por isso que o estudo disso aqui é muito importante, caso você vá trabalhar com isso daqui, tá bom? Além disso, né, você tem essa questão da responsabilidade solidária, mas tem a questão de você fazer algo com excelência, né? Você só vai ter uma aplicação bem feita, uma aplicação feita com excelência, caso você saiba o que você está fazendo, tá bom? Além de você se enterar no assunto, que provavelmente foge da sua área, né? Seria interessante que você tivesse a ajuda de um profissional da área, ou seja, de um contador, tá? Mas não confie apenas no contador. Leia também as informações, leia os manuais e saiba o que você está fazendo, tá bom? Então é isso, este é o site do SPAD, navegue pelo site, este é o manual, navegue pelo manual, leia as notas técnicas e saiba de que, né, de como é formado e de que se trata realmente o projeto NFA.